Queria eu com você Pra gente sempre ser feliz E ter o nosso amor em paz Você é o que eu sempre quis Juro te fazer feliz, muito feliz Pra gente sempre ser feliz E ter o nosso amor em paz Você é o que eu sempre quis Juro te fazer feliz Oi padrinho, a nossa felicidade depende de nós Quero ser seu bem querer, seu bem querer Seja a luz do meu viver Me entrego de corpo e alma Com amor e com prazer A lua prateada iluminando o nosso amor Você é minha vida, é meu calor, meu esplendor É tudo que eu sonhei É tudo que eu sonhei A nossa felicidade depende de nós Quero ser seu bem querer, seja a luz do meu viver Entrego de corpo e alma Entrego de corpo e alma Eu te cantarei A lua prateada iluminando o nosso amor É meu calor, é meu calor É meu calor, meu esplendor É tudo que eu sonhei Mil versos eu te dediquei Uma tensão de amor, pra te cantar, ei A lua prateada, iluminando o nosso amor Você é minha vida, é meu calor, meu extremo